Goal! Goal! A gente faz o que dá, né? Luiz Soanhama bateu pro gol com o desvio e o brilho! Goal! Goal! É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele, é dele, é dele! Luiz Soanhama, camisa número 5! Já ele ultrapassa a divisória, pinta no campo de ataque, pé direito, fez a inversão de jogada na ponta canhota, vai se apresentar o Carlinhos. Evita a saída pela linha lateral, faz o toque de lado com o Diego Gonçalves, o bico da grande área. Ele encara a primeira marcação, tem opção ao seu lado do Ema, preferiu levantar, cruzou a zaga do Náutico, cortou, rebateu, tá vivo, atira! Zaga do Náutico, reclamação geral de toque de mão! O Botafogo recupera rapidamente, Gonçalves invadiu a grande área pela ponta direita, bateu, cruzado, Alex pegou! Naval na sobra, brilhou! Goal! 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 É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! Goal! É dele, é dele, é dele! Rafael Navarro, camisa 99! Tô aqui pra matar o jogo, eu tô na expectativa de um grito de gol ainda antes do fim da partida! Luiz Henrique lançou, ela fica no meio do caminho, cortada pelo Hereda na lateral direita da equipe do Náutico. Sai pelo jogo outra vez da equipe do Timbu. Lá pela direita com o Giovani Trava, evita a saída, desarmado pelo Carlinhos, toma o Botafogo e partiu! Diego Gonçalves pela meia esquerda, são dois contra dois, encarou, limpou o Camutanga, lançou o Navarro na área, cara a cara, dominou o pé direito, bateu, brilho! Goal! Goal! É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! Gol! É dele, é dele, é dele de novo! É do artilheiro, é do centroavante, é do platinado! É de Rafael Navarro, camisa 99! Jogada de contra-golpe, eu falei, tô na expectativa de soltar mais um grito de gol antes do fim do jogo.